Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores do Centro Espírita Francisco de Assis, do nosso canal do Youtube. Hoje temos aqui o prazer de receber o nosso querido Orson Peter Carrara de Matão, um digníssimo palestrante da nossa região, já um colaborador de muitos anos de nossa casa, que vai nos fazer uma palestra, uma gravação dessa palestra, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Então, nosso cumprimento ao Orson, nosso muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, nosso muito obrigado pela sua dedicação, como sempre, ao Centro Espírita Francisco de Assis. Então, seja muito bem-vindo e a palavra é sua, meu amigo. Ô Olavo, que satisfação estarmos juntos aqui, agora que nós não podemos nos abraçar pessoalmente, não podemos nos visitar fisicamente, mas a tecnologia nos permite este contato virtual, que, da mesma forma, cumpre a sua função. Então, eu quero cumprimentar os amigos, a você especialmente, a sua família, a nossa querida Cleide, a sua mãe e a todos os amigos do Francisco de Assis, essa casa com quem mantemos o relacionamento, como você disse, já há bastante tempo. Nós sempre estamos aí fisicamente, antes da pandemia, né? E pudemos desfrutar desse ambiente tão bom, tão agradável, tão acolhedor. Para mim, Olavo e amigos, é uma satisfação muito grande, uma honra, uma alegria poder me dirigir a vocês nesta noite em que estamos conversando sobre a temática que vamos desenvolver a seguir. Então, eu quero saudá-los. É a minha muita alegria estar aqui. A alegria é nossa, viu, meu amigo? Então, vamos passando a palavra para que você possa abordar o tema da noite e tão logo termine a gente volta a nos ver aqui pela telinha, né? Até já, Olavo. Muito obrigado pela acolhida. Muito bem, meus amigos. Esta noite nós escolhemos um tema que, à primeira vista, parece um tema diferente, mas ele tem uma finalidade muito útil, didaticamente, considerando, né? Nós vamos falar sobre o tema que traz uma expressão que parece estranha à primeira vista. Ela se chama perturbação providencial. Que coisa esquisita esta definição de tema, perturbação providencial. Bom, vamos pensar isoladamente nas duas palavras. A palavra perturbação, ela é usada, ela é aplicada em várias situações da vida humana. A perturbação, ela pode ser uma perturbação física, uma dor, por exemplo, né? Alguma coisa que não está em perfeito funcionamento no nosso organismo. Então, pode causar uma dor de cabeça, uma dor nos olhos, uma dor em algum membro, num órgão. Uma perturbação física. Mas, existem outras perturbações, né? Existe, por exemplo, uma perturbação social. A inquietação de uma sociedade em virtude de uma lei, de uma condução política, como nós temos sentido, principalmente na América Latina. Mas, também existe a perturbação emocional, psicológica, decorrente de traumas, decorrente de medos, de condicionamentos. Aquela perturbação que traz o desequilíbrio mental, por exemplo. O desequilíbrio psicológico. Porque a perturbação mental, por sua vez, é outra questão que se abre, né? Mas, se voltarmos a atender a perturbação emocional, psicológica, nós vamos dizer que a pessoa se perturba em agir com equilíbrio, em se comportar adequadamente num ambiente controverso, em manter-se com uma posição de dignidade perante outras pessoas, especialmente diante das adversidades. As adversidades, como sabemos, são de várias origens, né? Nós temos as adversidades decorrentes da dificuldade financeira, nós temos as dificuldades e adversidades decorrentes do desemprego, nós temos as adversidades das infernidades físicas, nós temos as adversidades dos relacionamentos conflituosos ou dos relacionamentos difíceis entre pais e filhos, entre cônjuges, entre parentes. Nós temos também as adversidades decorrentes de empresas, de ambiente profissional, de relacionamento profissional. As adversidades são de várias origens. Os contratempos com o automóvel quebrado, os contratempos com uma providência inesperada dentro de casa ou na rua, as ocorrências desagradáveis geram adversidades e podem causar algum tipo de perturbação. A perturbação pode ser momentânea, você tem uma situação constrangedora, você consegue decidir e resolver rapidamente, mas existe também aquela perturbação que pode permanecer por mais tempo. Perturbações decorrentes, às vezes, de disputas judiciais, de desentendimentos mais graves, de perda de oportunidade, perturbações decorrentes até de perder um voo ou perder um ônibus, horário, desentender-se com o taxista. Quer dizer, são perturbações que afetam o equilíbrio emocional e psicológico. Então, é muito grande o uso da palavra perturbação. Mas existe também a perturbação mental, a doença mental, por exemplo, que a pessoa perde a referência das coisas e adentra para as perturbações mentais, às vezes requerendo até internação psiquiátrica, às vezes requerendo o uso de medicamentos, às vezes uma lesão definitiva no cérebro, por exemplo. Então, a palavra perturbação é muito utilizada em várias situações. E existe também a perturbação decorrente de influências espirituais. Como estamos tão habituados a considerar e a lidar com esse assunto, aqueles que somos espíritas sabemos do fenômeno da obsessão. A obsessão que pode ser sutil, ela pode ser obsessão simples, por exemplo, pode graduar-se para a fascinação. E a fascinação é quando a pessoa acha que está certo, apesar de toda a evidência à sua volta, só ela que está certa, quer dizer, a sua visão está totalmente fascinada. Ou a subjugação, quando há, inclusive, domínio sobre o próprio corpo físico de um espírito perturbador. Então, o espírito perturbador é um espírito em desequilíbrio também. O espírito perturbador está numa perturbação de vingança, uma perturbação de perseguição, por exemplo, aos seus desafetos, encarnados ou desencarnados. E essa presença espiritual nociva, decorrentes de vinganças, decorrentes de invejas, decorrentes de conflitos do presente ou do passado, também causa uma perturbação no atingido pelo espírito perturbador. Lembrando aí que ambos estão perturbados. Tanto o perturbador, que perturba porque também está perturbado por uma mágoa, por um complexo, por um drama, por um trauma, quanto a pessoa que sobra a sua influência, influência obsessiva, que também fica perturbado no seu proceder, no seu comportamento, na sua maneira de enxergar as coisas, no seu discernimento fica perturbada. Mas, para os atendentes dos centros espíritas, seja no atendimento fraterno, nas reuniões de tratamento, nas reuniões mediúnicas de atendimento ao espírito sem sofrimento ou nas reuniões de desobsessão, nós vamos nos confrontar, vamos nos encontrar, melhor dizendo, com espíritos muito perturbadores e espíritos vingativos de índole cruel, muitas vezes, que também estão perturbados no sentimento, perseguem, querem vingança, por uma série de razões. São perturbações. Então, elas são perturbações físicas, perturbações emocionais, perturbações psicológicas, perturbações mentais, perturbações físicas, que nós não chegamos a citar, um alto volume de som, por exemplo, perturba a nossa audição, perturba o sono. E também as perturbações espirituais, que nós, não é o tema da palestra, mas a perturbação espiritual, ela decorre aí no capítulo da obsessão, que é um capítulo muito vasto da literatura espírita e da realidade desta convivência e relacionamento entre os seres seres que estão encarnados e os seres que estão desencarnados. Então, perturbações, de variada ordem. Note que cada situação que nós citamos aqui, desde o começo da nossa abordagem, ela se estende com vários desdobramentos que podem ser analisados. Cada um deles pode desenvolver e gerar abordagens diversas na área da psicologia, na área da sociologia, na área da psiquiatria, na área espírita, na área do comportamento, na área da educação, na área do esporte, na área das artes. Quer dizer, é uma palavra sempre presente. Nós estamos, por exemplo, tendo a ocorrência dos gafanhotos agora, aquela nuvem de gafanhotos que está, de uma certa forma, sendo uma ameaça, é uma perturbação da natureza, por exemplo. Algum desequilíbrio houve aí, talvez, porque quem é o predador do gafanhoto? É um desafio aí a ciência para desenvolver ou trazer ou providenciar o predador do gafanhoto. Como temos essa perturbação da saúde agora, com o vírus, o coronavírus, que causou esse isolamento social. Então, vejam como é abrangente a palavra perturbação, que se desdobra em vários segmentos da sociedade, do relacionamento, da vivência humana. Mas eu dei um título diferente para a palestra, né? A nossa abordagem é perturbação providencial. Agora, vejam vocês, a palavra que nós analisamos anteriormente é a palavra perturbação. Agora, vamos pegar a palavra providencial. A palavra providencial é uma palavra derivada da palavra providência. A palavra providência, por si só, já indica o início, a ação de algo que vai mexer com a ocorrência. Então, ela providencia uma situação, uma ocorrência, providencia um recurso para atenuar alguma situação ou para dar encaminhamento a um planejamento, por exemplo. Então, quando nós pegamos a expressão perturbação providencial, nós podemos pensar que foi uma iniciativa, um planejamento, planejado naturalmente, planejamento estudado, planejamento orientado a algo que foi pensado antes para ajudar, para atenuar uma dificuldade. E aí, poderíamos perguntar, mas há uma perturbação que foi pensada antecipadamente? Uma perturbação que é uma providência de auxílio? Pois, meus amigos, há. Há e ela é muito generosa e bondosa. Allan Kardec analisa o assunto com muita propriedade em O Livro dos Espíritos. Eu estou aqui com o exemplar do lado, não vou ler, mas apenas para citar, está nas questões 163 a 165, do capítulo Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E tem um subtítulo aqui, Perturbação Espírita. E quando a gente vai estudar o assunto, a gente tem que aprofundar, ir além da aparência das palavras, para não ser seduzido pela ilusão que a expressão pode provocar em nosso raciocínio. Porque perturbação espírita não quer dizer que o espírito está perturbado, perturbado no sentido de estar desequilibrado, não. Estas três questões aqui se referem ao momento de passagem da vida material para a vida espiritual. Ou, em outras palavras, o momento da morte. A morte. A desencarnação na linguagem espírita. Nós estamos vivendo a ocorrência diária no Brasil e no mundo, né? Mas agora concentrado no Brasil, de milhares de mortes. Às vezes, um milhar de mortes, ou menos de um milhar de mortes, mas às vezes ultrapassando. Quer dizer, centenas de mortes diariamente, como estivemos na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha. E agora, de uma certa forma, concentradas no Brasil, em virtude da pandemia. Então, estão desencarnando muitas pessoas. Mas a morte é um fenômeno biológico, natural. Ela ocorre todo dia. Ocorre por várias razões. Por acidentes. Ocorre por infarto. Por AVC. Por bala perdida. Por tombos. Por pancadas na cabeça. Por enfermidades. Todo dia morre gente. Do mesmo jeito que todo dia nasce gente. É uma renovação continuada. Contínua, né? Mas, o momento da morte em si, provoca algumas perguntas. Uma delas. A morte dói? Esse é o grande medo. Não. A morte não dói. A morte é como se fosse um processo anestésico. Em que a pessoa perde a consciência. E, quando acorda, já está desencarnado. Muita gente fala, né? Se a gente perguntar, você tem medo da morte? A pessoa fala, não. Eu tenho medo do jeito que vou sofrer. É verdade. Isso é uma aflição, uma preocupação. Como é que vai ser a minha passagem? Porque morrer fisicamente, todos vamos. Nós ocupamos um produto perecível. O corpo é uma máquina biológica perecível. Tem um certo tempo de validade. Não dura para sempre. Chegará o momento em que precisaremos abandonar o corpo. O corpo será sepultado, dissolvido. E a alma sobrevive. Continua sua vida normalmente. Seu processo de progresso. Mas, existe o momento da morte. Como é que é esse momento? Como é que é esse período em perda de consciência? E o adquirir da consciência na outra dimensão. Na dimensão verdadeira. Na pátria espiritual. E, ao mesmo tempo, onde despertaremos? Como será esse despertar? Então, são dúvidas que surgem na cabeça de muita gente. São perguntas que sempre aparecem. E Allan Kardec vai analisar a questão. Porque, notem, a alma, pergunta 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E os espíritos dizem, consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Essa foi a razão que nos levou a elaborar essa palestra. Essa palavra, perturbação, que está na resposta dos espíritos aí, não é a perturbação de quem está perturbado. É a perturbação da sonolência. É a perturbação da inconsciência. É a perturbação de quem perdeu a consciência de si mesmo, de quem não está vendo o que está acontecendo e entra no estado como se estivesse anestesiado. O processo de morte se dá dessa forma. E aí a pessoa desperta em outro ambiente. E se despertar em outro ambiente, como será o ambiente, por quem será recebido, é outro capítulo à parte. Nós quisermos tratar desse momento da morte, dessa transição. Porque o despertar lá vai depender da sintonia estabelecida pela pessoa que partiu, que retornou ao plano espiritual, das suas acomodações morais, da sua sintonia moral, daquilo que constituía a sua vida mental. Mas a morte em si não dói. Ela não tem um estado de perturbação de quem está perturbado. Não. Ela tem um estado de sonolência, um estado de inconsciência, um estado em que não percebe. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, dedicou um capítulo especialmente para esse assunto denominado A Passagem. É um documento preciosíssimo. E todos nós deveríamos ler constantemente, porque é um capítulo, é um documento baseado nas informações dos próprios Espíritos. Aliás, O Céu e o Inferno reúne, na segunda parte, depoimentos de Espíritos nas mais diversas condições. Espíritos felizes, Espíritos arrependidos, Espíritos homicidas, suicidas, perturbados de toda a ordem. Mas, nesse precioso documento da passagem, ele vai abordar esse assunto. É esse momento de inconsciência, como se fosse uma anestesia, em que nós não percebemos o instante da morte. Por isso que a morte não dói. Todavia, o gênero de morte pode sim causar uma certa perturbação na alma. Porque alguém que desencarna num embate violento de agressividade ou de vingança, de luta, etc., pode continuar nesse estado perturbador. O suicídio, por exemplo, abala as estruturas da alma. E a alma entra num estado de profunda perturbação. Aí sim, perturbação da alma. Aí sim, a perturbação do sentido da palavra perturbado. desequilibrado pela vingança, pelo medo, desequilibrado pelo ódio. Aí sim. Mas, na desencarnação como um fenômeno biológico da própria vida, essa perturbação que está relacionada na questão do Livro dos Espíritos, significa esta inconsciência. Significa esse estado, vamos dizer, um estado de inconsciência mesmo. Um estado em que a pessoa não serve. Se nós prosseguimos, são apenas três questões, aí a 164 vai dizer o seguinte. Todos os Espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo. Lembrando que essa perturbação é a perturbação da inconsciência. O despertar é muito variável para cada um. Tem gente que imediatamente já desperta. Tem outros que podem levar muito tempo. e nem saber que desencarnaram. E aí, os Espíritos respondem numa pergunta que eu não vou ler inteira, quero deixar até a sugestão para que vocês, após essa live, procurem a questão 164. Os Espíritos respondem, não. Isso depende da elevação de cada um. E nós poderíamos acrescentar. Depende também de como está desencarnando. Porque esse processo influi. E na 165, que é a última questão deste subtítulo, o Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. E os Espíritos responderam que uma grande influência. Se você tem conhecimento prévio desse processo, você vai se comportar com mais decência. Você vai se comportar com mais consciência. Você vai enfrentar, se defrontar com a situação com tranquilidade, sem medo. Principalmente sem medo. Porque há que se formar, através do tempo, do estudo, da convivência com o tema espírita, de que somos imortais. Não devemos ter medo da morte. Não devemos temer esse processo. Então, essa perturbação, que é o título da palestra providencial, é uma providência divina. É uma providência da providência divina em favor da nossa paz, para nos tranquilizar. Porque não vamos sentir a morte. A gente vai sentir que está se aproximando da morte. Alguns percebem. Essa percepção se dá de variadas formas. Pelo enfraquecimento que vai se acentuando, ou até pela visão do outro plano. Enxergar parentes desencarnados, que desencarnaram há muito tempo, o pai, a mãe, a esposa, o marido, que ali adentram o quarto. O ambiente se transforma completamente. Então, algumas pessoas percebem. Algumas não. Outras percebem. Mas, essa percepção vai aumentando. E quando a pessoa vê, ela já desperta em outro ambiente. E esse despertar, esse tempo de despertar, varia de pessoa a pessoa, a depender de como ela elegeu as suas escolhas morais. Então, a influência do Espiritismo nesse processo, ela é muito grande. Porque nós passamos a conhecer o assunto, a ler depoimentos, a estudar doutrinariamente a questão, para, principalmente, perder o medo da morte. E, ao mesmo tempo, procurarmos nos comportar com decência, com dignidade, com respeito ao próximo, com esforço em fazer ao bem, e, ao mesmo tempo, estudar, pesquisar os assuntos, manter-se como filho de Deus, para que a nossa postura moral seja um grande fator determinante de paz no momento da desencarnação, para desencarnarmos em paz. Porque nós temos várias mazelas pessoais, todos temos, a serem corrigidas. Então, se nós temos um alto grau de ansiedade, por exemplo, nós temos que cuidar disso, para não criar uma ansiedade excessiva na proximidade da morte, que vai aumentar a agonia. Às vezes, existe a agonia física, da exaustão dos órgãos. Mas, se a alma estiver serena, será muito mais fácil. A exaustão dos órgãos é um processo biológico natural. Mas, se a alma estiver serena, ela vai desencarnar com serenidade. Se formos pessoas briguentas, ranhetas, pessoas que só criam confusão, não vão ter tranquilidade para desencarnar. Vai desencarnar em dificuldade. Então, daí a importância de nós educarmos o próprio comportamento, pensar, sim, nesse processo inevitável que é a morte, para adentrarmos os umbrais da desencarnação, para adentrarmos, ultrapassarmos os portais da imortalidade com a consciência, pelo menos, não vai estar 100% em paz, porque nós ainda não somos espíritos capazes de ter a consciência 100% em paz. Mas nós podemos ter uma paz relativa, que podemos construir, através do esforço diário, através da consciência reta, do cumprimento do dever, que são realmente fatores importantes para a construção dessa serenidade, que ela se torna muito importante. Porque, uma vez conhecendo, que somos imortais, que a vida é uma só, que a vida se desdobra em várias existências, que o nosso compromisso de aperfeiçoamento vai continuar, que as afeições que construímos aqui vão gerar vibrações favoráveis a nós. Tudo isso vai influenciar. Que, diante de uma situação inevitável, da chegada da morte, por exemplo, que a gente percebe a morte, não tem que ficar apavorado, não tem que ficar com medo. Dona morte chegou, está bem, chegou o meu momento, eu me entrego às mãos da morte e vou com tranquilidade, porque o meu tempo acabou, cessou, já cumpri a minha tarefa. E não há que se ficar preso às condições da Terra, preso a nome, a bens, a pessoas, a família, porque isso será difícil. O importante é que a gente aprenda, inclusive, a se desapegar. É fácil? Não, não é fácil. É um exercício. É por isso que o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência muito grande sobre isso. E, ao mesmo tempo, há que se considerar o respeito à vida, porque acabar com a vida antes do tempo causa uma perturbação de alto grau, que vai gerar consequências de aflições. Não vai gerar castigo. Deus não castiga nenhum de seus filhos. Não existe castigo no Código Divino, mas existem consequências. E as consequências foram cavadas por nós mesmos, seja no vício, seja no auto-extermínio, seja nos comportamentos inadequados. Isso gera consequências. E as consequências podem gerar alguma dor, alguma aflição, alguma perturbação. Mas ela é uma providência, ela é uma perturbação providencial, porque a generosidade de Deus, a bondade do Criador, sabendo desse momento de desligamento da alma, desse corpo ao que nos habituamos, nós habitamos um corpo por décadas. Não é simples assim sair do corpo. Existe todo um processo de separação, porque nós estamos vinculados a esse mecanismo, a este organismo biológico. As células se ligam perispirituais às células físicas. Então, a providência divina, sabendo disso, concedeu essa perturbação providencial a nosso bem. É muito interessante, porque esse assunto, embora ele se refira à questão dos Espíritos, do momento de transição da vida física para a vida espiritual, nós vemos todo dia à nossa volta situações que vão ocorrendo. situações que vão ocorrendo à nossa volta para entendermos o que é a ação da providência divina. Nós presenciamos uma cena outro dia de uma pessoa que possivelmente estava alcoolizada e estava dirigindo alcoolizada, não sei o que houve, perdeu o controle de direção, o carro parou, não bateu em lugar nenhum, não atropelou ninguém, mas a pessoa saiu do carro e caiu no chão. aquele nível de perturbação mental talvez ocasionado pela ingestão de álcool, aí veio a polícia, veio o SAMU, recolheu a pessoa, a pessoa teve que passar por uma cirurgia, porque nessa ocorrência de empurrar o carro, o carro chegou a passar por cima da pessoa e houve um rompimento de um órgão e essa pessoa vinha de um processo perturbador. Então essa foi uma perturbação providencial para assegurar despenhadeiros maiores de sofrimentos, de dificuldades, é uma providência, é uma perturbação que faz sofrer, que causa aflições, mas evita sofrimentos agravados. Então, esta é a ação de uma perturbação providencial. Às vezes uma perturbação que nos atinge, mesmo o não funcionamento de um portão eletrônico, por exemplo, a gente está com pressa, em cima da hora, você aperta o botão lá, o controle, o portão não abre, o carro não pega. Às vezes, essas perturbações físicas de aparelhos, de motores, de tecnologia à nossa disposição, às vezes são providências da própria vida para evitar outras ocorrências desastrosas. Segurando o nosso tempo, por exemplo. Às vezes, se a gente saísse naquele momento, nos envolveríamos num acidente, muitas vezes. Então, as coisas que às vezes não dão certo para nós, que a gente fica bravo, se irrita, muitas vezes são perturbações providenciais para evitar outras ocorrências mais graves. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Diante de uma perturbação, agora já saindo da perturbação do momento da morte e adentrando nas perturbações do cotidiano, diante das perturbações é preciso considerar quando uma coisa não dá certo. Quando as coisas não conseguem, conforme a gente planejou, é preciso ponderar. Pode ser, não quer dizer que seja, mas pode ser que aquilo seja uma maneira de evitar outros agravamentos de uma situação que a gente nem imagina. Às vezes, você quebrar o pé, por exemplo, causa uma perturbação, tem que ficar com a perna escada para cima ou outras ocorrências variadas que te atrasam, te tiram planos, uma frustração de uma viagem, às vezes, são providências, são aparentes coincidências que evitam sofrimentos maiores que poderão vir com o tempo. Então, são situações que mostram a ação da bondade divina sempre agindo em nosso favor, porque a bondade divina conhece as nossas necessidades. Nós estamos num estágio da evolução repleto de necessidades. Somos criaturas que trazemos dificuldades imensas dentro de nós. Nós ainda somos sujeitos à vaidade, ainda somos sujeitos ao orgulho, ainda trazemos egoísmo dentro de nós que gera todos os outros problemas, ainda temos agressividade, ainda temos tendência de querer manipular os outros, ainda temos tendência de querer controlar a vida alheia, ainda temos tendência de querer ser um senhor absoluto das decisões, achando que só a nossa opinião é a mais certa, que os outros não sabem nada, a minha maneira vai ser assim. Somos criaturas assim, somos criaturas que trazemos imperfeições variadas, todas elas necessitadas de revisão do nosso próprio comportamento. e normalmente as ocorrências desagradáveis visam nos despertar dessas ilusões que nos alimentamos, dessas seduções que nos permitimos, para que com o tempo aprendamos a nos valorizar mais, a conhecer o nosso potencial, a respeitar as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, porque esse é um desafio. nós somos pessoas com tendência à acomodação, somos pessoas com tendências egoístas, somos pessoas que ainda trazemos comportamentos nem sempre recomendáveis, mas nada disso é motivo de desânimo, nada disso é motivo que impeça as tentativas de acertar, os esforços de progredir, para que essas perturbações que normalmente nos irritam, normalmente nos deixam contrariados, sejam encaradas como perturbações providenciais, para evitar quedas maiores. Como é a providência divina agindo para que o momento da morte seja como um sono? E nós não soframos esse baque da desencarnação, porque a desencarnação tem suas características específicas, não existe uma morte igual da outra. Um acidente violento de carro, por exemplo, causa aquela ruptura imediata do corpo e da alma, o que não é fácil para o espírito envolvido, não é fácil a situação. Vejam agora com a ocorrência das mortes coletivas, vamos falar do Brasil, não precisa falar do mundo, nós temos centenas de desencarnados diariamente, não é difícil imaginar que cada um vai despertar no mundo espiritual de forma diferente. Alguns despertam surpresos, outros com medo, outros agoniados, outros desesperados, outros serenos, outros confiantes, outros com dor, outros sem dor, essa variedade de comportamentos que se pode observar em desencarnações coletivas, essa diversidade ela é decorrente da maneira do estágio psicológico, mental, moral de cada desencarnante. Porque nós nos situamos em variados estágios, em graus de amadurecimento, de maturidade perante a vida. Então, chegam no mundo espiritual diariamente pessoas desencarnadas nas mais diversas condições. Mas o plano espiritual não tem improviso, eles possuem equipes treinadas, especializadas para acolher, para acalmar as criaturas que desencarnaram, que precisam se adaptar à nova situação, entender a nova situação, ao mesmo tempo vencer o medo, vencer a angústia, vencer, administrar a saudade dos entes queridos, administrar, por exemplo, o impacto da desencarnação prematura, da desencarnação difícil, da morte violenta ou da morte inesperada, quantas situações não são diariamente. quantas não são as situações. Então, existem providências em curso que a gente não faz ideia e essas providências elas não se dão apenas para o instante da morte como nós citamos aqui buscando as questões do livro dos espíritos. Igualmente, não se dão apenas naqueles atrasos que perturbam, o portão não abre, o carro não pega, o pneu furou e a gente perde o compromisso. Muitas coisas a gente nem imagina e nem vê, mas é a ação providencial dos bons espíritos, dos benfeitores encarregados de olhar por nós. E alguém poderia perguntar, mas espera aí, e como é que acontece tanto acidente todo dia? Quanta gente morre em situação tão difícil? Por que que não evitaram? Os espíritos estavam distraídos, não estavam lá? Não, também, não se pode generalizar isso, porque cada situação é uma situação diferente. Cada um de nós tem um histórico próprio, decorrente das ações, das omissões, a que nos permitimos ao longo da nossa trajetória, nesta existência ou em existências anteriores. E tudo isso determina as situações que vamos vivendo. Tudo isso determina as ocorrências que nos atingem, sejam descontentes, desgostosos, as situações que mexem com o nosso equilíbrio. Então, muitas vezes, para amenizar o alto grau de estresse, o alto grau de de perturbação, muitas vezes, a providência é uma enfermidade que nos coloca de cama, para a gente parar de reclamar, para a gente se aquietar um pouco e parar de refletir mais na vida, pensar um pouco mais na vida, são perturbações providenciais. Às vezes, uma enfermidade, uma internação hospitalar em diferentes circunstâncias, às vezes, é umas férias forçadas para a gente dar um tempo, parar um pouco, pensar um pouco mais. Então, tudo isso são ocorrências. A vida sempre conspira a nosso favor. Há um exército de trabalhadores do bem operando em favor do bem-estar humano. As ocorrências, muitas vezes, calamitosas, decorrem por força da nossa negligência, da nossa rebeldia, da nossa desatenção. Falamos aqui durante a nossa exposição sobre os predadores dos gafanhotos. Eu não sei qual é o predador dos gafanhotos, estou até com curiosidade, e vou pesquisar depois. Mas, será que nós não eliminamos o predador do gafanhoto? Será que nós não reduzimos a população de predadores do gafanhoto fruto da nossa ganância, o fruto do nosso descuido, desrespeito com a natureza? quer dizer, tudo isso adentra a nossa vida. Nós vemos aí a situação política do Brasil, toda essa ocorrência que nós estamos vivendo, governo pós-governo, com toda essa onda de desastres e crises políticas, etc., fruto da imaturidade humana. Nós somos os homens que habitam atualmente o planeta, causando todo esse nível de perturbação, pois que ainda dominados pelo egoísmo, pelo interesse, sejamos eleitos ou eleitores, não faz diferença nenhuma, porque é uma vivência coletiva, esse despreparo para cuidar de uma pátria como essa, e não estou falando só do governo atual, estou falando dos governos que passaram também, porque há um despreparo em cuidar da pátria. Nós vemos um descaso, então tudo isso mostra, isso não é uma crítica a ninguém, não, isso é uma crítica a nós mesmos, criaturas imaturas, criaturas necessitadas de aprimoramento, então todos essas conturbações que nós reclamamos tanto, na verdade é fruto de nós mesmos, mas Deus na sua sabedoria se utiliza dos mecanismos que nós mesmos criamos para nos corrigir, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos mostrar que dependemos muito uns dos outros, somos criaturas frágeis e muitas vezes nos deixamos dominar pela arrogância, nos deixamos dominar pelo orgulho, pela dominação de outros, esquecendo-nos o dever da fraternidade. então tudo isso é um convite à nossa melhoria moral, a equilibrar o nosso comportamento para que quando chegar o momento da nossa desencarnação, estejamos pelo menos serenos, vamos pensar nisso, construir, ainda que relativamente, apesar de todas as imperfeições e dificuldades que trazemos como pessoa humana, construirmos uma serenidade, irmos construindo gradativamente, vou procurar ser mais calmo, vou procurar ter mais paciência, vou procurar me evitar menos, vou procurar dominar a minha ansiedade, não vou ficar tão preso ao passado, nem tão preocupado com o futuro, vou confiar em Deus, vou agir no bem, vou fazer o máximo ao meu alcance, agora que nós ficamos em isolamento social, todos estamos aprendendo muito, estamos sentindo muita falta do contato com o outro, listarmos no centro, nos vendo as palestras no centro, e agora temos que nos adaptar a essa nova realidade, isso tudo traz muito ensinamento para todos nós, infelizmente, a virtualidade nos deu uma possibilidade imensa, eu particularmente aprendi muito, tenho aprendido muito com tudo isso, e quero convidá-los inclusive a visitarem o meu canal de Youtube, onde temos colocado várias entrevistas que temos feito durante a pandemia, e eu tenho comentado que duas postagens foram sensacionais, não por causa minha, mas por causa dos entrevistados, a primeira delas é quando pedi uma entrevista ao advogado e amigo Hélio Ribeiro, que é de Niterói, ele não quis dar entrevista, ele falou, prefiro fazer um depoimento, ele fez um depoimento de 27 minutos, apenas, menos de meia hora, mas comovente, falando do doutor Marque, doutor Marque foi um médico homeopata no Rio de Janeiro, amigo pessoal do doutor Bezerra Jimenez, e talvez tenha sido essa a postagem mais comovente que eu coloquei no meu canal, lá está, não sei se você procurar, lá vai aparecer, vida e obra do doutor Marque, mas, na sexta-feira, agora que passou, nós entrevistamos o amigo João Rabelo, que é de Brasília, diretor da Federação Espírita Brasileira, nós o convidamos para falar sobre Bezerra de Menezes, a grande personalidade, o médico dos pobres, só que, antes de falar do Bezerra, nos primeiros 17 minutos, o João de Rabelo trouxe uma entrevista tão entusiasmada, tão cheia de notícias das coisas que vão acontecer daqui para frente, que está em planos pela Federação Espírita Brasileira, foi tão magnífico, mas foi tão extraordinário, comovente, quase chorei ao vivo na entrevista, e eu quero convidar você que está nos ouvindo a ver, está lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar lá, Bezerra de Menezes, João Rabelo, você vai se encantar, a entrevista é maravilhosa. Por tudo isso, meu caro Olavo, que já pode voltar aqui ao convívio conosco, nós temos pensado, e Olavo, na grandiosidade da doutrina espírita, que nos prepara para tudo isso que está nos envolvendo a vida. O que você acha de tudo isso, Olavo? Então, nós estamos passando por tudo isso, a gente chega na casa espírita sozinho para cuidar de uma coisa ou de outra, dá aquela, a gente olha assim para um lado, olha para o outro, a gente só está conduzindo as questões mediúnicas lá na casa, com muita saudade dos companheiros, como você disse, de um abraço, de um sorriso, aquele carinho da chegada das pessoas na casa espírita, mas eu tenho plena convicção de que, como muitos autores, o próprio Divaldo fala muito disso, que nós estamos passando por um momento preparatório, um momento de conturbação, como você bastante afirmou, mas não um momento de dor, e sim de pensamento, e sim de raciocínio, para que a gente possa tirar desse momento conhecimentos que vão valer por muitos e muitos anos, que vão valer para essa nova fase que a humanidade passa, essa tão dita regeneração da espécie humana, porque determinados valores que nós estamos aprendendo a valorizar agora, eram bastante desprezados, a próprio convívio na família, que a gente chama muita atenção, eu tenho um filho em começo de carreira vivendo em São Paulo, que ficava 12 horas fora de casa, agora está essas 12 horas dentro de casa, trabalhando em home office, com a criança do lado o tempo todo, e uma experiência totalmente inusitada para ele, porque o filho nasceu em meio ao início da vida profissional, e agora ele está se vendo cercado de uma criança, apaixonado pela criança, aprendendo a visualizar valores que ele não tinha tido oportunidade ainda de valorizar, como você disse, as perturbações, a gente dá muita ênfase, eu sou uma pessoa que estudo muito, que gosto muito de mencionar a questão da faixa vibratória da pessoa, como ela vive, como ela pensa, qual a qualidade do seu pensamento, aquele exemplo que você deu que a gente sempre fala nisso na Casa Espírita, quando fura um pneu do carro, o pneu já furou, a gente não muda essa realidade, a realidade é inotável, a gente consegue modelar o que vem pela frente, que é justamente como nós vamos formatar o nosso pensamento, qual a qualidade que vamos dar à energia que nós vamos produzir, aquela questão, eu posso agradecer a Deus por não ter capotado o carro, não ter acidentado, só furou, ou posso chutar o carro, ainda a máxima parte do carro, né? E pode machucar o pé ainda, e pode machucar o pé, né? Então, a postura correta, quer dizer, aí o primeiro mal era inevitável, o segundo, nós que produzimos, que foi a entrada, né? Nós passamos a produzir a partir daquele, daquele, daquela acidente, vamos dizer assim, né? Quando não é providenciado pela espiritualidade, né? De que forma? Entrando numa faixa vibratória ruim, quer dizer, nos associando a entidades que vão nos trazer perturbação, ou que vão ampliar o nosso estado de perturbação, ou agradecendo a Deus por um maior e maior não ter acontecido, né? Um outro exemplo que a gente dá, que eu acho que ilustra para aqueles que não conseguem entender essa questão da espiritualidade nos proteger, às vezes, com um revés, né? Com um problema, a gente fala, a espiritualidade está sempre olhando as coisas do décimo primeiro andar e a gente está no terra. A gente dá um exemplo de um tsunami, né? A espiritualidade está sempre lá em cima do pico mais alto da beira-mar. Então, ela consegue olhar o tsunami muitos e muitos quilômetros antes dele chegar. Então, se ela nos avisa dez minutos antes para a gente correr e se proteger num lugar alto, é o tempo necessário para que a gente se proteja daquele mal maior. Nem que para isso a gente tenha que abandonar um carro, perder alguns bens materiais, né? Quantas pessoas que viajam, quantas pessoas que saem dos lugares onde os desastres naturais acontecem, que foram de alguma forma intuídas a fazer aquilo, né? Você falou algo que me chamou muito a atenção agora porque está na linha do raciocínio, né? Porque existem as perturbações da natureza, como eu citei o gafanhoto e citei o vírus e citei a ressaca do mar, do tsunami, que são perturbações geológicas, físicas, né? Mas a maioria das perturbações somos nós que criamos, né? Agora, de todas essas perturbações, a didática de Deus faz a gente amadurecer, é muito interessante mesmo aquelas que nós criamos. Mesmo aquelas que nós criamos. E uma outra face da sua fala, né? Que eu acho bastante importante é aquela perturbação da morte do corpo físico, né? A gente também faz uma brincadeirinha lá no centro, mas que é muito didática, né? A gente fala assim, o espírita, aquele que estuda, porque tem uma coisa interessante, eu fui paraquedista a minha vida toda, né? E a gente fala que o problema do paraquedismo é o esporte mais seguro do mundo, é um dos mais seguros do mundo e ninguém sabe disso, né? É o oitagésimo esporte mais seguro do mundo. Quer dizer, a gente nem sabe dizer oitenta esportes, mas todo mundo acha que é perigoso, mas na verdade, o medo, ele advém da ignorância, ou seja, do não saber, do não conhecer. O medo é fruto da insegurança. Então, muita gente tem medo e se, assim, desorienta próximo da morte pelo medo do desconhecido. Então, a gente brinca lá no centro que, no centro e na vida real, quando a gente faz um curso muito bom de paraquedismo, quando a gente aprende a dobrar o equipamento, quando a gente vê estatística, esse medo vai desaparecendo e vai ficando só aquela coisa boa de uma atividade diferente que vai nos trazer uma emoção diferente, né? A gente brinca lá no centro. O espírita tem a obrigação de, quando desencarnar, ao descer da cama, o pé vai passar no chinelo direto, né? Aí, ele olha e fala, Ih, meu pé passou. Olha para o lado e vê que não tem mais o cordão de prata. Cadê meu mentor? Onde é que ele está? E pronto. Quer dizer, o conhecimento leva a esse nível de tranquilidade. Nós temos um caso real, Orson, que é muito interessante, de uma trabalhadora lá da casa, que ela passou por um parto muito complicado, de uma alegria extrema de ter o primeiro filho. Ela viveu um problema de uma hemorragia grave durante o parto, tudo, e ficou realmente muito perto de desencarnar. E ela, espírita, estudiosa, quando ela começou a recobrar a consciência no quarto, e ela teve consciência de que ela estava num problema grave, nos pequenos momentos de lucidez, né? Então, diz que ela via a luz do quarto, uma luz fraca, um médico de branco com a luz atrás do médico. Aí diz que ela olhou aquilo, quando ela começou a recobrar a consciência, ela falou, ué, desencarnei. Acho que tem um irmão de luz aqui do meu lado, né? Ela pensou com bastante clareza. Aí ela falou assim, poxa, deixa eu conversar com ele, ver como é que está, mas já acerta que tinha desencarnado. Diz que muito tranquila. Aí ela viu a enfermeira passando que estava cuidando dela, ela falou, ué, acho que não, mas com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade. Aí depois ela acordou, olhou para o médico assim, estendeu a mão, o médico pegou na mão dela e falou, ué, minha filha, você está melhorando, fica tranquila. Ela falou, ai, não foi dessa vez. Mas assim, o bacana disso é assim, a tranquilidade que trouxe a essa pessoa, mesmo numa situação extrema dessa, tendo um filho, desejando, né, o contato com o filho, acalme a tranquilidade que a doutrina trouxe a ela, o conhecimento trouxe a ela, de uma passagem inevitável, né, como você mencionou. Então, a tranquilidade de chegar no plano espiritual bem, né, assim, com equilibrado, sabendo o que está acontecendo, procurando o anjo da guarda, né, porque se a gente se vê numa situação esquisita, cadê você, meu amigo, né? Opa! Tô aqui! Pede ajuda que ele vai estar do lado, né? Então, eu acho que a gente tem que enfatizar muito, e eu acho que outra coisa muito boa desses momentos que a gente passa hoje, é a gente ter tempo, né, pra se dedicar um pouco mais profundamente aos estudos, direcionar as nossas atividades, né? Quanta gente que não tá me reportando, que assiste o seu canal do YouTube, tá assistindo o canal do YouTube da nossa casa, fala, Olavo, nunca estudei tanto na minha vida, consigo assistir um monte de palestra, consigo, conseguir fazer o curso tal, o curso tal, estou, puxa, tá sendo bom, por esse lado tá sendo uma maravilha. Então, a gente fala, a gente tem que, né, é o tal do pneu furado, né? Já que furou, né, vamos tirar desse momento, vamos agradecer a Deus, né, por estarmos podendo ainda produzir, ainda fazer um trabalho produtivo, ainda tentando manter as instituições ativas, né, mantendo os frequentadores estudando, com um conteúdo bom, como você faz tão bem nas suas palestras, nos seus contatos, como a gente se esforça por fazer com aulas. Entendi. E aproveitar, agradecer que a gente está bem, agradecer que nós temos essa possibilidade de seguir com as nossas vidas e tirar realmente disso tudo um proveito dentro de faixas vibratórias boas, que é o que nos cabe como espíritas, né? Que bom, Olavo, é muito importante tudo isso, porque nos lança numa nova ordem de pensamento, de emoções. Bendita a doutrina espírita que nos orienta à vida, nos dá condições de prosseguir caminhando com segurança, com lucidez, procurando melhorar, esse é o objetivo da vida, melhorar sem cessar. E não é uma tarefa fácil, porque exige renúncia, exige desapego, exige renúncia ao egoísmo, ao orgulho, mas é possível e o resultado do maior beneficiado seremos nós mesmos, né? Então, quero agradecer imensamente, Olavo, agradecer os amigos do Francisco de Assis, abraçar a todos. Estou muito feliz de estar aqui, de podermos trocar essas ideias. Essa palestra é inédita, eu estreiei ela hoje, não tinha feito ela ainda e gostei de fazer. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Nós é que agradecemos, viu, Orson, a sua cooperação de sempre, a sua boa vontade, o seu tempo e conte sempre com a casa, conte sempre com os trabalhadores do Francisco de Assis, como amigos queridos que torcem por você e pelo seu trabalho. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.